Como um sonho, como um sonho, não é a realidade. E aí depois, a parte final do filme é a realidade. Fui com o meu amigo Eric assistir Mulholland Drive do David Lynch. Mas a gente não foi em qualquer cinema. A gente assistiu ao filme em um carro. Ou quase isso. Como já dizia o Wikipédia, cinemas de drive-in é um tipo de cinema que foi muito popular nos Estados Unidos, principalmente nos anos 50 e 60. Você já podia assistir um filme do seu carro antes mesmo de existir Netflix? Esse cinema tenta simular a experiência de assistir a um filme no carro. Sem precisar gastar em uma conta no Netflix. Ou pedir de novo pro seu amigo a conta dele. Se tipo, vai, a gente tá no meio do filme e eu quero comer frango de feio. Eu posso simplesmente vir aqui, pegar isso aqui e pedir lá atrás. Não tem nada. Não tem terminal. Não tem aberto aqui. Se eu me sinto dentro de um carro. Se eu me sinto dentro de um carro. É, esse aqui é o estafador de final do carro. Tem um modelo do carro? Não tem nada. Tem um modelo? Parece reformar, lógico, né? É, esse aqui é o caso. É, isso aí. Mineiro mora, é. É legal esse cinema, eu senti que tava realmente assistindo o filme dentro do carro. É, na verdade eu não senti não. É, na verdade eu não senti não, eu não senti não, eu não senti não, eu não senti não.